Saudações galera, mais um vídeo de lâminas, então, tá aí, eu não sei como é que pronuncia, não sei se é daisho, daishio, não é um daisho tradicional, né, que seria composto por uma katana, uma wakisashi, wakisashi, não sei como pronuncia também, perdoa os erros fonéticos e, por último, aisho matanto, né, esses 3D aqui é um capacete samurai, e dois samurai, até um tá faltando um braço ali, que foi meu sobrinho que fez, né, em 3D. Então, eu adquiri por último agora essa katana branca, né, e a de baixo, né, a Ninjato, ela é feita pelo Edson Soemitsu, a de cima é uma aço damasco da Buxido Brasilis e essa de cima, até se alguém souber o fabricante puder me indicar, eu agradeço. A lâmina dela é uma T10 em aço carbono. Então, aqui, ela tem o Ramon verdadeiro, né, se vocês observarem, ela não é o Ramon falso, né, vocês podem ver que o Ramon dela é o de argila, Ramon de Forja. Então, aqui, vocês podem ver no cabo, não sei falar em japonês, tem os ornamentos, aparentemente aqui embaixo também é a raia, você pegando nela e pegando na da Buxido Brasilis é igual, né, a da Ninjato, ela é diferente, ela é couro bovino por cima do de arraia também. Então, aqui os ornamentos dela, você pode ver que ela é um metal também fundido, eu não sei, provavelmente seja latão, alumínio, não sei, não lembro se é Tsuba, como é que é o nome certo das coisas, mas aqui é muito parecido com a da Buxido. Provavelmente da mesma cidade de Lanquan, na China, que eles fabricam, até pela qualidade da lâmina, que você vê que é o aço T10 também, que é um aço extraordinário para fazer cortes, né, não é de brincadeira ao fio, é coisa chique, né. Então, é a última aquisição, lá na frente quero ver, se Deus abençoar, nós vamos fazer um daishio, daisho, não sei como é que pronuncia, só com esta lâmina aqui, aí uma Tantô e uma Wakizashi, né. Então, mas estou muito satisfeito com essa aqui também, né, essa espada aqui em T10. Então, nem testei corte dela, nada, também não sei, não precisa tudo ficar cortando, ó, aqui ó, eu acho que isso aqui não diz tudo, esse negócio do cara ficar cortando papel, né, isso aqui eu acho que até, ó, enfraquece o fio, se ela tiver muita fio, ela vai para cortar carne, agora, dependendo do que você cortar, ela não vai ter um fio forte o suficiente, vamos ver essa aqui, a de baixo foi eu que afiei, então a ninjato, ela estava sem fio, essa aqui está em aço damasco, vamos ver esse corte, ó, essa já corta, mas afiada também, o processo de afiação dela é diferente, e vamos ver essa que eu afiei, ó, nem sei se está focando, né, vamos ver. É o jeito de pegar aqui também, né, pessoal? Cortando, vamos ver se com o jeito de pegar diferente aqui eu consigo cortar com essa em T10. não, essa aqui, realmente, ela não está tão afiada como as outras, nada que a gente não resolva. aqui, olha lá, parece bem resistente. Gostei, gostei, muito boa. Pessoal, pessoal, isso aí, ó, a gente, as pessoas olham às vezes e pensam, puta, mas daí a faca do cara, a espada não cortou nada, não presta. Não é assim, pessoal, isso aí é questão de afiar. Se você usar uma dessas, igual a damasco aqui, sem parar, você vai ter que afiar. Ela veio com essa cedinha aqui também, ó, né, né, parecida com essa também, mesmo material. As especificações dela, dessa aqui, ela é uma blade, material da lâmina, né, clay temperate 10 high carbon steel, T10. Overhaul, legged, 103 centímetros, né, daí tem um polegado. É, de blade, vai ser de lâmina 70, de 26, provavelmente seja cabo, blade, width, talvez seja espessura, né, tem uma parte que está aqui, ó, é 3.2 e outra 0.7 centímetros, né, 3.2 centímetros, bohai, yes, hardness, 58, vamos ver aqui, atsuba, alói, alói é alumínio, né, é fuxi, kashira, mikuji, mais breza, pra que sepa, sem h white, rosetão, ramon, real, handmade, feito à mão, clay temperate, ramon, é, junto na têmpera, né, então é, com uma, esblade unique, ramon unique, né, foi feito único, açaíá, é de madeira, com laca, né, e craft, handmade, traditional, forged, clay temperate, with hand polish, com alto polimento. já, a, a, a fiação dela, que é fraquinha, ó, se fizesse nas outras, já não dá boa, mas pessoal, isso aqui pra fiar é mole, né, então isso aqui, ela já tá, bem pré, afiada, essa parte aqui, só que falou que é alumínio, essa aqui é aço temperado, e essa aqui também é aço, então ela é uma espada, até um pouco mais frágil, digamos assim, mas muito bem construída, e após a fiação dela, né, ela foi feita com tempera, com tudo, só não foi feita uma super afiação, mas tenho certeza, que se você passar em algo, é, pegar e jogar, mesmo certinho numa cabeça, você tora ela, por causa que ela tem um fio, ela só não tem aquele fio, né, super afiado, mas gostei, gostei mesmo, muito bonita, depois vou dar uma fiadinha nela, e é isso aí galera, e é isso aí, e é isso aí,